Amei a noite Dei as voltas pela cidade Sem achar a identidade Muita coisa já eu sei Mas não me encontrei É igual o que faz algum louco É igual se não me dá um troco É igual se eu não fazer pouco É igual se eu lhe faço mal Era jamais o dia E o sol afino Lá na ribeira fui menino Onde é que eu ia? Quem é que eu era? Tudo sabia que a primavera Dei as voltas pela cidade Sem achar a minha idade Muita coisa já eu sei Mas não me encontrei É igual o que faz algum louco É igual se não me dá um troco É igual se eu não fazer pouco É igual se eu lhe faço mal Muita coisa já eu sei Muita coisa já eu sei Eu sei que dói falar sozinho E percorrer tanto o caminho Em tanta coisa e gente que vi Não me descobri É igual que eu me vejo um louco É igual se não me dá um troco É igual se eu não fazer pouco É igual se eu lhe faço mal É igual se eu lhe faço mal É igual se não me dá um troco É igual se eu lhe faço mal É igual se eu lhe faço mal É igual se eu lhe faço mal É igual se eu lhe faço mal